Pessoal, aqui uma dica muito interessante, olha só, aqui é o posto do Batobus, tá, aqui do lado de Notre-Dame, certo? Esse é o Batobus, que é um barco que funciona como transporte público, meio que como transporte público aqui de Paris, certo? Ele por pessoa, em um dia, ele é 17 euros, tá? O dia completo, 17 euros. E 19 euros, se você quiser, dois dias, tá? Então, aqui é o posto dele e tudo mais. Agora, o seguinte, o mais interessante, que se você tiver uma carta na vigor, que é um cartão, que eu vou depois explicar pra vocês, que vale muito a pena fazer, que é o cartão semanal, Então, esse valor diário cai pra 11 euros, tá, se for um dia, e 13 euros, dois dias. Então, compensa muito. Se vocês tiverem a carta na vigor, tá, que eu vou mostrar depois pra vocês o que que é, mesmo que seja semanal, é válida pra ter esse desconto aí, tá? Então, vale a pena, porque ele tem nove pontos pelo Rio Sena, então vocês pagam barato por um... Dá até dois dias de passeio, transporte pelo Rio Sena, se não quiser pegar metrô e quiser ver, admirar a paisagem. E é um passeio legal, né? Então, tá aí a dica. Pessoal, agora nós vamos entrar na catedral. A fila, dependendo do dia, é um pouco maior, dia de semana é um pouco menor, mas pelo menos ela anda bem rápido, é gratuito, tá? Então, assim, é um passeio, uma visita que, com certeza, vale a pena pra vocês entrarem na catedral de Notre Dame. Tá, nós estamos aqui ainda na porta, mas acredito que em cinco minutinhos eu já entro, né? Vamos lá, vamos ver como é que é lá por dentro? Bom, pessoal, agora a gente tá dentro da catedral de Notre Dame. Essa catedral, realmente, é muito especial, tá? Esse estilo gótico é fantástico. Essa catedral, ela tem mais de 200 vitrais. Cada um vitral tem um tema, eles contam uma passagem bíblica. Ela tem cinco naves, certo? A nave central, ela tem aproximadamente 120 metros de comprimento. É uma catedral que está em funcionamento, tá? Então, todos os dias tem missa aqui. Daqui a pouco vai começar uma missa, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela não para de receber turistas, tá? Vocês podem ver. Mesmo com a missa, os turistas andam nas laterais da catedral, tá? São mais de 30 capelas. Olha, essa é uma delas. Com vitral. Essa, por exemplo, olha, é a capela de São Pedro. Aqui do lado já é uma outra capela. Então, imaginem vocês, gente. Aqui já foi realizado... Esse aqui foi palco de muitos acontecimentos históricos. Um dos mais marcantes foi a coroação, ou a autocoroação de Napoleão Bonaparte. Que se autocoroou nessa catedral. Também, muitos outros reis da história da França foram coroados aqui dentro. Casamentos reais. Sim, inúmeros, inúmeros... Inúmeros acontecimentos durante toda a história. Desceram aqui. Agora, vamos chegar agora um pouco mais perto. Vamos voltar. Lindo, lindo. Olha essa parte mais belas. Ali, olha, agora eu vou mostrar pra vocês uma rosácea extraordinária. Olha isso. Na catedral, ela tem três rosáceas enormes. Cada uma com aproximadamente 13 metros de diâmetro. Tem essa, tem essa que tá aqui, desse lado. E tem a outra, que é lá atrás. Agora não dá pra ver. Vou mostrar pra vocês agora um pouco pra cá. A outra rosácea. Deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Ah, aqui eu consigo chegar um pouco mais perto do altar. Não dá pra ver agora. Olha que lindo isso. Olha a rosácea lá em cima. Sensacional, né? São realmente vitrais muito, muito especiais. Não dá pra ver, mas. Não dá pra ver. Escoletную, né?